A Cristo entreguei minha vida A cadeia eleou meu coração Eu tinha uma alma ferida Caminhando para a perdição O rabino meu já estava chegando Quando Cristo estendeu minha mão Me salvando de um grande perigo Hoje tenho sua proteção Subiremos com Cristo cantando Quando ele vier nos buscar Estaremos seu nome louvando Para sempre com Cristo morar Quanta gente que está caminhando O caminho que um dia eu deixei Quanta gente que está encontrando Esta graça que um dia encontrei Não há nada no mundo que pague A alegria que vive em mim Pois foi Cristo quem deu-me de graça A alegria que não tem mais fim Subiremos com Cristo cantando Quando ele vier nos buscar Estaremos seu nome louvando Para sempre com Cristo morar Minha vida hoje está transformada Com Jesus nova vida ganhei Com Jesus nova vida ganhei Hoje canto a vitória com Cristo Nunca mais meu Jesus deixarei Hoje sigo o caminho de glória Hoje sigo o caminho de glória Hoje o mundo nas trevas encher Aguardando o regresso de Cristo Para o céu com Jesus Para o céu com Jesus subirei Subiremos com Cristo cantando Quando ele vier nos buscar Estaremos seu nome louvando Para sempre com Cristo morar Para sempre com Cristo Para sempre com Cristo morar Para sempre com Cristo morar Ou seja, em paz